Fala galera, você está no Gameplay J, quem fala com vocês é o David Jones E estamos de volta com GTA V no modo online e a gente vai para o mata-mata em equipe, tá certo? É o mata-mata, vamos embora jogar, já tem 6 jogadores, vai ser 2 times de 3 Os times estão bem razoáveis, assim, de quantidade de gente Mas... vamos ver o equilíbrio, né? Provavelmente o 38, o cara de level 38 e level 19 vão ficar no mesmo time Não, pior que não Ah, ficaram sim, só ficaram no meu Tudo bem, vamos lá, vou de carabina, munição pra caramba, super pesado, pronto pra jogar Vamos embora Will, como é que é? Miller, 82, não Vamos lá, eu gosto muito do mata-mata aqui, GTA é maravilhoso, né cara? É um jogo, assim, óbvio que tem coisa pra melhorar, principalmente no Gameplay, né? Mas... é incrível e o que eles fizeram com o online, assim, no início foi um... tava um lixo, né? Por causa dos problemas, mas depois que ajeitou ficou fenomenal Vambora, labirinto Os caras tão tudo lá do outro lado E eu vou chamar o Lester, moro? Vou chamar o Lester Bora, Lester O que está acontecendo? Como posso ajudar? Ah, pareceu o cara do meu... do meu time, ele revelou, aí eu acho que... Ok, deixa eu apenas ligar eles lá Ah, me pegaram do outro lado Tudo bem Tomei isso, metralhador, arma, nossa Level 15 essa arma Por que que os caras sumiram? Ah, quando eu morro o negócio do... Eu vou ter que ir lá em cima Vou ter que ir lá em cima pra pegar esses idiotas Cara, é impressionante, parece que tem um... Tem alguma coisa pra subir no jeitão, os caras vão lá e sobem Não, não, não tô... tô errando Sabe, os caras não conseguem controlar a vontade de ser camper, cara Conseguem controlar Tem que fazer isso Eu nunca vi, cara Vem jogar na moral o jogo, bro Ah Oh, matei ele ainda, hein Caraca, consegui matar o cara ainda, hein Mesmo sendo pego... eu peguei... fui pego de surpresa Eu nem... nem me liguei Vamo lá, corre, 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 corre Corre porque eles nascem pra cá, eles nascem pra cá Ah, não, 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 não Dei mole Os caras tudo subindo, cacete, 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 tá vendo, cara? Os caras só querem saber de ser camper Eu tô vendo o cara dali, cadê? Morre, desgraça Que isso? Como é que... Como é que o cara não morreu? Esse aí me matou do alto, óbvio Ó lá, os caras no alto Ah, que ótimo Ai, boa Mataram o cara lá em cima Que beleza Tô na frente ainda Tem um safado aqui, ó Tem que sair desse labirinto, cara Desse labirinto Ah, morreu o cara que tava ali fora Olha o babaca lá de novo, cara Matei Porra O cara só sabe subir ali, cara Ficar de camper, cara Não sabe jogar Ah, ele já tá com pouca vida, por isso que eu morri Pô, nossa, amor Vamo matar, galera Que isso? Nosso time tá fraco, tá morrendo muito Ó, olha o cara lá em cima já Olha o cara, olha o cara lá Babaca Nossa Não, 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 rola Cara Meu Deus do céu Gostou? Ah, virado Virado não, a gente empatou Nosso time empatou Ah, não É que eles nascem aqui, né Então Gostaram, né? É Tão na carabinha, né Pô, odeio nascer Ah, dá pra sair daqui Ah, não Tô morrendo pra cacete também, né? Melhor Vamo lá Vamo lá Vamo lá Tem um cara ali, onde? Vamos dizer que o cara já subiu ali, cara Vamo lá 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 Esconde aqui, vamo chamar o Lester O que você quer exatamente? Ok, eu vou lutar para você. Você tem que ver. O cara está de camper, cara. Simples assim. Está de camper aqui em cima. Não, tem dois de camper. Um do lado e o outro do outro. E eles estão perdendo. Eles estão achando que essa estratégia está funcionando. Tipo, onde que essa estratégia está funcionando, né? Tudo bem. Caraca, maluco. O cara subiu lá. Esse aqui é o Deucamper 3, mané. É uma série. O Deucamper, cara. Porque a quantidade de vezes que eu já fiz isso, vou te contar, hein. A vaca. Cadê? Ali. Pô, não matei. Quem matou o cara lá debaixo? Não tem problema. Não tem problema. Me livrei do problema aqui. O problema é camper. A gente se livra do problema, moro? Tem um cara aqui. Aqui. Isso. Foi eu? Ah, não. Foi um amigo meu que está do lado ali. Ah. Tomei. Tudo bem. Alvo é 30. A gente está... Está parelho até. Olha o campo desgraçado. Já estava indo para lá, né? Já estava indo para lá. Não, não, não. Uh, que delícia, hein. Que delícia. Que delícia de tiro, cara. Olha o desgraçado aí. Você viu? Está vendo o cara subindo da escada ali? Olha que maldito, cara. Espera aí. Nossa, amigo, isso aqui... Você está fazendo vergonha ao seu time. Você está fazendo vergonha ao seu time, cara. Sai daí. Caramba. Tem um camarada aí que está matando geral. Está onde ele? Olha, tem um cara aí que pegou testosterona no Bullshark. Agora é inimigo? Não, amigo. Deixa eu parar um pouco para recuperar a minha vida. Deixa eu parar um pouco para recuperar a minha vida. Ficou lá. Não. Os caras sumiram, porque eles querem ficar de camping. Mas não tem camping porque eu tenho o Lester, meu irmão. O Lester me diz. O Lester me dá a planta. Os caras subiram a escada? Ah, eu não acredito que esses caras subiram a escada, cara. Os caras estão... Vamos lá, tem mais 5 kills, galera. 5 kills, time. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha lá, errei, óbvio. Ai, meu Deus do céu. Um kill de diferença. Nossa. Mandou muito, hein. Cara, ele mandou muito. Largou o Rocket Launch no camper. Vamos lá, time. Na cara. Na cara também. Nossa senhora. Que tesão. Nossa, eu levei os 3. Like a boss. Like a boss. Tem um pilantra vindo aqui que vai ser a última vítima. Espero que sim. Isso. Trintão. Pau. Gostaram desse finalzinho aí. Fui neurótico. 15. Quanto que a gente ganha XP nesse labirinto maluco aqui? Ó, o dinheiro foi bom. XP. Bom também. Metade do 43. Vai chegar em 44. Yes. Esse maluco é aquele... Como é que é o nome do cara? Que assassino, sei lá o quê. Matou todo mundo, mané. O cara matou 15, mas tem 11. Nossa, esse lugar nosso matou 4. Bom, galera. Eu vou finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal. Vídeos novos todos os dias em vários horários. Clica no gostei. Edição dos vídeos favoritos se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima com mais um vídeo. Valeu! Tchau, tchau.